Como faz pra voltar do tempo Desvejar seu beijo, acabar com o sofrimento Como faz pra não crir que ele mais Você foi embora e levou junto a minha voz Digo só te encher, quem sentiu cê nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Tô aqui naquele detalhe, porque tu sou um povo de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Digo só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Digo só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Isso é pegada do matuto Fala pra mim como faz pra eu seguir minha vida tranquilo Pensar no futuro e nunca mais lembrar do passado Lembra de nós não Lembra da tua mancada Sempre me culpava sendo que eu nem tava errado Perdi meu tempo em vão, descontou meu coração Voltei de novo tipo um carpinteiro Segurei tua mão e no meio da noite eu beijava esse teu corpo inteiro Tua pele, teu cheiro, teu cabelo Nem tinha tanto dinheiro Mas que via como nós sonhava Meus amigos diziam que tu não valia nada Eu achava que era o que eu precisava Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo Nem diz que me ama Paciência eu já não tenho Tô vivendo muito, tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo Nem diz que me ama Que paciência eu já não tenho Você me deu o que foi o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Você lascou o coração do matuto Uau, uau, uuuu Cauca isso é um peixe Entra demais eır kits E esqueça tudo Uau, uau, uuai Uau, uu Uh, uu Uau, uu Uau, uau Obrigado.